Então vamos conversar com a irmã Edith Veritas, ela que é presidente do Lar Santa Faustina. Tudo bem contigo, minha irmã? Tudo bem, Tamir. E sempre uma alegria poder estar aqui no seu programa, podemos conversar e sempre com novidade, graças a Deus. Pois é. Tem mais internos? Graças a Deus, nós estamos quase lotados. O Lar, o tempo todo, chegando gente, né? E não é só de Moarama, né, irmã? É, é só de Moarama. Nós temos 70 vagas, já estamos com 68. Na verdade, para os mais acamados, mais doentinhos, nem há vagas. E uma coisa impressionante, um dado um tanto quanto interessante, Tamiris. Nós sempre tivemos mais homens e agora nós temos mais mulheres. Não há vagas para mulheres. Esse ano foi, sim, uma explosão mesmo de acolhimento de mulheres. Nossa, eu fico até surpresa com isso. É, impressionante. Quantas vezes que a gente ia lá no Lar, mais homens, né? É, agora não mais. E agora mudou. É, as vagas que nós temos são masculinas. E de que forma que você vê isso, irmã? Eu vejo essa questão da família mesmo, né? Como está desestruturada. A gente tem a compreensão de que o Lar faz parte também. Não só... Os idosos não estão ali só porque foram abandonados, não é? Mas vem de toda uma história da vida dele, das decisões que ele foi tomando ao longo da vida para chegar àquele momento. Às vezes são situações mais graves, às vezes casos de vulnerabilidade, situação financeira. Mas é impressionante a gente olhar que as mães estão vindo também, né? E isso é um dado diferente, né? Nós estamos readequando para essa situação de que hoje nós temos mais mulheres e sempre tivemos mais homens. E qual a idade, assim, irmã, mais ou menos? Olha, eu chego a ter idosa de 61 anos. Até quase 100, hein? A gente nem considera, né? Idosa de 61 anos, né? Mas eu tenho. Puxa vida, tão jovem. Acolhidos já com 60 e pouquinhos anos. Fazer o quê, né? Mas já que a gente está falando de idoso, como que vai funcionar Adote um Idoso? Exatamente. Estou bem curiosa. É uma campanha nova que nós estamos começando. O lar, desde o ano passado e até no final do ano, a gente conversava disso aqui, né, Tamires? Graças a Deus, o povo de Moarama abraçou, como sempre abraçou e fez a diferença. Nós chegamos e tínhamos uma situação financeira e já terminamos o ano com outro. As pessoas abraçaram e querem ajudar. Mas ainda há um déficit nas nossas contas. Então, para que isso feche, nós colocamos na ponta do lápis quanto custa um idoso para o lar, quanto entra de dinheiro, quanto falta para fechar a conta por idoso. E daí falamos, por que não convidar as pessoas, ao invés de contribuir com o lar, adotar um idoso. E a pessoa vai receber uma foto desse idoso, vai poder rezar por ele e se ela tiver interesse de ir conhecê-lo, saber um pouco mais da história dele, ela vai poder ter esse acesso também, se for da vontade dela. Por isso é uma campanha. Todos aqueles que querem fazer algo a mais, fazer a diferença, ajudar de uma maneira um pouco maior o lar, a gente convida para adotar um idoso. Não é adotar o idoso e levar para casa. Não, ele é nosso, eu não dou. É dela. É assim, pelo que eu entendi, que eu também não sabia, você vai adotar para ajudar nas despesas daquele idoso. Exatamente, fechar a conta. Fechar a conta. Você todo mês, então, não tem assim o valor, o valor você vai passar todo mês. Isso. Quanto com aquele idoso, né? Isso. Nós estamos calculando. Você está precisando para fechar a conta e você, então, fecha a conta. Exatamente. É um valor um pouquinho mais expressivo, ele vai por volta de uns 500 reais, mas isso a gente conversa e negocia também. Ah, irmã, não consigo adotar um idoso, mas quero ajudar o lar. O que eu posso fazer? Você pode ser um bem feitor fixo. A partir de 10, 50, 30 reais, 100 reais por mês, podem ajudar por boleto ou por pix. Nós temos essas duas campanhas. O Adote o Idoso, a gente sabe que são para grupos maiores, para empresas, às vezes o seu grupo de comunidade, o seu grupo de amigos. Vocês se reúnem e cada um ajuda com um pouquinho, juntam um montante e vocês, em comunidade, adotam um idoso. É uma proposta legal. Pois é. Porque o que ele ganha de aposentadoria, isso quem é aposentado, né? Isso. 70% da aposentadoria dele vem para o lar e 30% fica para ele. Sim. Muitos dos nossos idosos chegam com a aposentadoria um pouco comprometida com o empréstimo, alguma situação assim. Ou, às vezes, até nós conseguirmos regularizar a aposentadoria que vem. Às vezes, esse benefício se perdeu, aconteceu algum problema. Aí, leva um tempo para regularizar. Mas, o padrão é que 70% fique para o sustento do lar e 30% ele tem uma conta dele que nós ajudamos a gerir e temos os extratos. Prestamos contas para a família, para o idoso, para todo aquele que tiver interesse e precisar ter conhecimento dessa informação. Nós temos uma pasta que todo mês, tudo que é gasto com o idoso fica ali documentado, registrado, para que se saiba também por quê, né? E o idoso, assim, nós temos idoso e irmã, quero uma televisão no meu quarto. A gente vai lá, olha o dinheirinho dele e fala, dá para comprar. Então, ele tem uma televisão no quarto. Ah, irmã, eu quero um celular novo. Se ele tem um dinheirinho, a gente compra um celular novo. Então, eles têm esse dinheirinho para as coisas deles. Quero comprar roupa, óculos, as coisinhas deles, eles gastam com esse dinheirinho. Esse dinheiro dos 70%. Os 30% deles? Os 30%. Esse 30%, então, fica reservadinho lá, não vai para a família. É uma conta do idoso. Não, é do idoso. É do idoso. Direito do idoso esse dinheiro. 70% para as despesas dele no lar. Exatamente. Para ajudar, na verdade, que não supri, né? Não supri, não. Então, 70% fica para o lar para as despesas do idoso e 30% é uma caixinha que ele faz lá. Exatamente. E daí, quando ele quer essas coisas, né? Uma TV nova, um celular, um óculos, né? Então, ele tem aquele dinheirinho guardado. Exatamente. Que lindo. Perfume. Que bom, irmã. Que bom. A gente nunca falou sobre isso, né? No programa e nem em uma situação. E eu fico muito feliz de saber que é assim que funcionam as coisas. Sim, sim. Graças a Deus. Assim, as nossas contas estão muito organizadas. Nós temos uma equipe muito competente e comprometida na questão de transparência das contas do lar. Isso é muito bom. Para que qualquer um... Irmã, quero saber como funciona. Liga para a gente, marca um horário. Vem, a gente te mostra, te apresenta. Detalha tudo. Como que funciona. Por que que gasta tanto. E, na verdade, com a graça de Deus e a ajuda do povo de Moarama, o lar custa 50% de que ele custaria se fosse particular. Porque você nos dê o alimento, você nos ajuda com fralda, com leite, com produto de higiene, de limpeza, com medicamentos. As roupas que vocês nos dão fazem a diferença e diminuem os gastos todos os meses. Mas, mesmo assim, é uma casa com 70 moradores e mais 40 funcionários. Então, nós gastamos água, luz, telefone, toda essa dinâmica de uma casa, o lar tem também. Hoje, o lar Santa Faustina está com quantas freiras? Vamos falar assim, porque muitas pessoas perguntam. E as freiras são? Somos. Eu e a irmã Chiara Gabriela, somos irmãs já de votos. Sim, a irmã já esteve aqui. Somos, nos vestimos dessa maneira, já temos votos, professamos, somos irmãs. Temos uma noviça, que é a Lívia, que chegou essa semana. Exatamente. Coisa mais linda. Se vocês verem, um anjo de branco andando por um arama. É a nossa Lívia, o nosso tesouro. Não perde a chance, perde um abraço. Agora, a Lívia, por exemplo, ela usa a roupinha branca. Isso, porque ela está de noiva. É um hábito que a gente fala. Isso, o hábito dela é branco. O hábito dela é branco. É, linda. E depois, ela se veste igual a vocês. Eu acho muito linda. É a exemplo dela. Até o final do ano, ela deixa esse nome, passa a tomar o nome religioso dela, pelo qual ela está rezando. E nós fazendo bolão para descobrir o que é, porque só ela sabe. E até o final do ano, ela professa. E além da Lívia, nós temos a Isadora, que está no comecinho, engatinhando. A Isadora tem 18 anos e está na primeira etapa de formação. Ela é aspirante. Depois disso, ela fica um ano aqui como aspirante, faz o postulantado, um ano de noviciado e depois faz esse tempo que a Lívia está, de noviciado apostólico, que ela conhece as missões, para depois fazer os votos. Que idade a Lívia tem? 33? Sim. Todos jovens. Gente, já estou com o gás todo. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta bem delicada, irmã Edith. Pode perguntar. Responde se quiser. Ok. Vocês são voluntários do Lar Santa Faustina ou quem que paga vocês? Exatamente. Nós não temos salário. O que tem é uma porcentagem bem pequenininha de algumas arrecadações que o Lar nos doa por mês, digamos assim. Mas é um valor que ele, quando dá muito alto, ele chega ali a dois mil reais. E é isso que nós recebemos por mês. Porque também tem seus gastos, né? Sim. E vivemos completamente de doações também. Por regra, nós não vamos a mercado, nós não fazemos compras. Nós vivemos daquilo que nos doam. E quando você ajuda o Lar Santa Faustina, você também ajuda no sustento das irmãs. Que a gente vive daquilo que chega para os idosos, a gente divide para nós. Mas tudo o que nós temos é doado. E Deus tem sido muito generoso, graças a Deus, conosco. Deus é maravilhoso. Não tem nos faltado em casa, graças a Deus. Deus faz coisas na vida, gente, extraordinária. É. Não é verdade? Sim. Agora, falando em doações, o mercado, porque hoje as coisas subiram muito, né? Poxa vida, quem vai no mercado uma ou duas vezes por semana ou todos os dias, sabe que as coisas tiveram uma boa alteração de valores. Vocês estão sendo bem supridas no Lar com comida, com frutas, com verduras. O povo é muito generoso, Tamires. É claro que, por exemplo, agora no começo do ano, verdura ficou difícil para todo mundo. Verdade. Para nós também, né? Fruta e verdura, como é uma coisa que é perecível, a gente tem que estar sempre pedindo. Fruta e verdura. Alimentos não perecíveis, graças a Deus, eu não posso dizer que a gente passou necessidade de nunca ter. Falta. Mas assim que a gente abre a boca e diz precisa, chega. O povo de Moorão é maravilhoso. É impressionante. O povo cuida muito de nós. Mas, assim, toda semana alguma coisa falta. Quer saber o quê? Manda uma mensagem ou no Instagram ou liga para o Lar e entra em contato conosco e fala Irmã, o que falta essa semana? Quero fazer uma doação. Agora, há pouco nós recebemos uma doação de desodorante. Era o que estava faltando. Chegou bastante. O que falta sempre, irmã? Sempre falta leite e fralda. O quanto vier, a gente vai usar. Leite e fralda é uma coisa assim. Quero fazer uma campanha grande. Por favor, faça de leite ou de fralda, que são itens que a gente está sempre precisando e em volumes altos. E é verdade. E lembrando também que logo, logo, nosso inverno, nosso inverno, na verdade, está ficando cada vez mais rigoroso, né? É verdade. É bem complicado. Então, já vamos pensando aí, já vamos reservando dinheiro para fazer um estoque muito bom de fraldas e de leite. Por que o de leite também? Por motivo de um cafezinho quente, fora de hora, um chá, qualquer coisa, mas que vá leite. Eles gostam de leite. Sim. Os que comem papinha do café da manhã com leite. É, tem idoso que não consegue mastigar, no mingauzinho, na papinha. Então, é uma forma que nós temos de ajudar, tanto com as fraldas, quanto com os leites. Exatamente. São duas demandas fixas, sempre. Mas, de vez em quando, nós estamos precisando de algum tipo de fruta, verdura, carne, material de higiene, limpeza. Faz parte da saúde deles, né? A boa alimentação. Com certeza. Irmã, mais o que nós temos que falar? Que vamos aproveitar para falar tudo que está aí precisando, né? Para o lar. Queria convidar mesmo que aqueles que se sentem desejosos de fazer parte dessa história, nos ajudar a construir realmente um mundo melhor através do lar, nos ajude. Adote um idoso. Converse aí com a sua família, com a sua comunidade, na sua empresa e faça a diferença. Irmã, não consigo. O que eu posso fazer para ajudar? Seja um benfeitor fixo. Entre em contato conosco. Deixe os seus dados. Preenche. Ou um boleto. Ou um pix. Todo mês a gente vai estar te lembrando. Mandando relatório do que foi gasto, o que não foi. Foto dos eventos. E você também pode fazer parte dessa história. Irmã, outra pergunta. O aniversário dos idosos lá no lar. Como que vocês comemoram? Nós comemoramos. Graças a Deus. Nós todo mês ganhamos a padaria real. dar um bolo de aniversário para nós. Todo final do mês. Então, toda última quarta-feira do mês tem festa de aniversário. E daí nós fazemos salgadinhos, balão e canta parabéns para todo mundo. É porque não tem, às vezes, só um idoso no aniversário. De fevereiro ou março, no caso, né? Isso. E eles ganham um bolo enorme, muito gostoso. E a alegria deles, o dia do aniversário. Sempre tem muitos, todo mês. Mas imagina, a turminha é grande, né? A turma lá é bem grandinha. E precisa de você. Algo mais que você queira falar a respeito do lar? É isso. Convidar aqueles que desejarem, todo sábado, às três horas da tarde, tem missa aberta para o povo. Só vir de máscara, manter o distanciamento com os idosos, mas você é convidada a participar conosco. Verdade. Eu estou encerrando a matéria aqui com ela, mas vocês vão acompanhar um vídeo que a irmã Edith Veritas, presidente do Lar Santa Faustina, ela gravou. E ficou bem bacana. E eu gostei, viu? É uma pessoa muito atuante e que está aí para fazer, não só ela, mas como as suas parceiras lá do lar, né? Fazer um trabalho grandioso, muito bonito. E é uma turma de jovens que estão aí de, eu falo assim, de mangas arregaçadas para fazer um bom trabalho e atender bem os idosos. Amém. Que Jesus o abençoe grandemente. Lívia, que Deus o abençoe grandemente. Seja bem-vinda. Espero que um dia você esteja aqui também para falar um pouquinho sobre a sua vida. Amém. Ok? Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Vocês vão ficar vendo esse vídeo e eu volto depois do comercial. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Eu sou a irmã Edith Véritas e venho estender as nossas mãos do Lar Santa Faustina para você. Quer fazer a diferença? Fazer algo a mais? Adote um idoso que contribua com o Lar Santa Faustina todos os meses. Entre em contato conosco através deste número e nos ajude. A ajudar.